No vídeo de hoje, vamos falar sobre três dicas para desenvolver o hábito da leitura. A leitura é uma poderosa ferramenta para desenvolver potencialidades, moldando a imaginação, através da descoberta de novos mundos. Desenvolve o pensamento crítico e a criatividade. A leitura pode ser incentivada por meio de livros e vídeos que estimulem o hábito de ler. O canal Magia Além das Páginas, através de vídeos com animações, busca motivar o despertar e a paixão pela leitura. Sabemos que existem vários tipos de textos que nos deparamos todos os dias, sejam eles longos ou breves, alguns com uma leitura mais difícil que outros, mas sempre buscando transmitir uma mensagem, um aprendizado, um sentimento. Os livros são uma ferramenta poderosa de agregar conhecimento. É uma oportunidade que não pode ser deixada de lado estando tão próximos de nossas mãos. Existem muitas técnicas e cursos que ensinam meios mais produtivos de desenvolver a leitura. Vamos ensinar aqui três técnicas que nos ajudaram muito a desenvolver uma leitura mais prazerosa e produtiva. Concentração Concentre-se apenas na leitura, deixando de lado distrações. Pense comigo. Se você estiver lendo e seu celular começar a receber notificações, a atenção logo mudará de foco, bem como se a TV estiver ligada, dividindo sua atenção. A leitura produtiva depende de objetivo, para que a compreensão seja mais efetiva, então fuja de ambientes que o prejudiquem. Respeite o próprio tempo. Separe o momento do seu dia para a leitura. Estabeleça objetivos. Dessa forma, o tempo transformará em hábito, facilitando o processo de aprendizagem. Procure-se dedicar à leitura, sempre respeitando o descanso do corpo e da mente, para que as palavras sejam bem memorizadas. Se você ainda não tem o hábito de ler, comece aos poucos, criando como meta um livro por mês, aumentando essa meta gradativamente, quando se sentir preparado para isso. Leia com a mente e o coração Os livros são ferramentas poderosas para agregar conhecimento. Então, desenvolva objetivos de leitura, sabendo que sua vida se transformará para melhor. Nunca houve um hábito tão prazeroso para se desenvolver. Então, lembre-se de criar essa meta com a mente e o coração aberto, pois a leitura lhe proporcionará experiências fascinantes. Segundo o livro A Sombra do Vento, do escritor Carlos Ruiz Afon, cada livro, cada volume que você vê, tem alma. A alma de quem o escreveu e a alma dos que o leram, que viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro troca de mãos, cada vez que alguém passa os olhos pelas suas páginas, seu espírito cresce e a pessoa se fortalece. Cada livro que você vê aqui foi o melhor amigo de um homem. Qual hábito você desenvolveu para começar a ler? Esse conteúdo foi relevante para você? Então curte, compartilhe e se inscreva no canal. Até mais!